Galera, hoje eu começo uma playlist aqui no canal em que eu vou te mostrar os fones de ouvido Bluetooth mais bem avaliados lá no AliExpress. Nesse vídeo de estreia eu trago pra vocês o Blitzwolf Airaux modelo AAUM4. Ele tem avaliações positivas 4.4 de um total de 5 estrelas. Eu sou o Davi Alerta e se você também está procurando um fone Bluetooth bom e barato, com excelente custo-benefício, se liga nesse vídeo. Galera, então se liga nisso. Dentro da caixa do Airaux modelo AAUM4 nós temos o manual de instruções que incrivelmente vem em português, o case e os acessórios que são o cabo USB tipo C e as borrachinhas extras. Essas borrachinhas servem pra você ver qual é melhor se adaptar ao seu ouvido, mas não é apenas uma questão de encaixe não, hein pessoal? Elas melhoram o seu isolamento passivo e aumentam ainda mais a sua imersão sonora. Então escolhe qual melhor borrachinha se adapta pra você, pra depois você não ficar reclamando que o earbud tá caindo no seu ouvido, hein? Em relação ao case, pessoal, ele tem uma bateria de 300 mAh e isso vai te possibilitar carregar seus fones de até 3 a 4 vezes. Após o descarregamento total, ele fica pronto pra você usar novamente após 2 horinhas na tomada. Já os earbuds, eles são super leves e bem confortáveis de usar. Cada um tem bateria de 40 mAh e isso vai te deixar ouvindo 4 horas de música direto no volume moderado ou 4 horas em ligação. Agora, haja assunto pra você colocar em dia, hein? Pra quem gosta de falar da vida dos outros, bateria não vai faltar. Voltando a falar dos fones, galera, eles são controlados por toque, tem conexão Bluetooth 5.0 que te permite ouvir um som limpo até 10 metros de distância sem barreira. Além disso, eles também possuem alto pareamento, que é só você retirar da caixinha que as luzes de LED começam a piscar procurando o seu dispositivo. E eles funcionam basicamente assim. É bem facinho de usar, olha só. Um toque no earbuds direito ou no esquerdo, você dá play ou dá pause na sua música. Pra voltar pra música anterior, você aperta e segura o esquerdo por até 2 segundinhos. Pra adiantar pra próxima música, você seleciona aqui, aperta o earbuds direito por até 2 segundinhos e a próxima música vai entrar pra você. Pra aumentar o volume, são 2 toques na orelha esquerda e pra você diminuir, são 2 toques na direita. Agora, pra você que pratica esporte, o AiraUX modelo AAUM4 é excelente. Ele tem certificação IPX5 que protege o seu equipamento contra respingos de chuva e suor. Agora, olha só, pessoal, são respingos de chuva e suor leves. Se você corre com muita tempestade, se você transpira muito, é ideal você procurar um earbuds que tem certificação IPX6 ou IPX7, né? O earbuds, o AiraUX modelo AAUM4 é IPX5, é só pra respingos leves de chuva e suor. Então, se liga nisso pra não estragar o seu dispositivo, hein? E sobre a qualidade sonora, Davi, me fala sobre o palco sonoro do Blitzwolf AiraUX modelo AAUM4. Galera, pra um fone chinês, os médios e os agudos são bem presentes, você escuta muito bem os médios e agudos, independente do ritmo musical. Mas os graves desse earbuds me surpreendeu, pessoal. São graves bastante presentes e não importa o ritmo musical, hein, pessoal? Se você escuta pop, rock, hip-hop, trap, funk ou até mesmo sertanejo, você vai perceber que os graves vão estar sempre presentes nas músicas que vocês estão ouvindo. Mas, Davi, se ele tem tudo isso, todas as características que você falou, por que ele só tem 4.4 de um total de 5 estrelas lá no AliExpress? Galera, é aí que a gente vai entrar nos pontos negativos dos earbuds que eu encontrei, que são dois. O primeiro ponto negativo tem a ver com a conexão Bluetooth. Ele tem conexão Bluetooth 5.0 que te garantiria, no mínimo, 10 metros sem barreira de uma conexão estável. Mas isso não acontece. Se você se afastar um pouquinho mais dos earbuds, você vai ver que ele começa a pipocar, o esquerdo falha, o direito falha, depois a conexão se estabiliza. Mas se você usa o earbud na academia, correndo, enfim, não vai ter essa dificuldade. Só se você se afastar do telefone. Outro ponto negativo que eu percebi, pessoal, é que ele tem um pouquinho de latência quando você está vendo algum vídeo, está assistindo algum filme, está assistindo um vídeo do TecAlerta no YouTube, você vai perceber que atrasa um pouquinho a voz. Então, essa latência é chata pra caramba. Mas, pelo preço que ele tem, pela qualidade do som que ele te apresenta, pelo conjunto da obra, vale muito a pena você que está procurando um earbud bom, barato, com excelente custo-benefício, hein, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise. Se você gostou, me dá um like, se inscreve no canal com o sininho ativado, ativa o sininho de notificações pra não perder o próximo vídeo da playlist, hein, galera? Eu vou ficando por aqui. Não esquece também de me seguir lá no Instagram. E você, fica Tec, fica alerta. Falou, galera!